E aí pessoal, vamos lá, vamos dar um rolé aqui ó, na parte das compras que a galera tem interesse em dar uma olhada Vou mostrar pra vocês aí, dar um rolé aí, as canecas aí, ó Essas aqui eu tenho lá já Olha isso aqui mano Pra quem gosta de jogar Aí bota uns aí, a vontade Tá quanto moço? Um é quatro, três por dez galera Quem quiser ó Vê que os ataques Mais canecas aí, pra quem curte aí Uma figura da flor, toca Aí ó, quem curte, como eu Aí mãe Nossa, olha isso Isso mesmo Vantade de levar um negócio desse, hein Top, hein Aqui está o All you die Ué, essas são inscritas Calma, calma, calma Tem vários aqui ó Tem até as bebidas, viu Não é que legal? Tem vários aqui Beleza, vamos dar um rolé aí Aqui ó, também faz parada do green stack Olha o papo que eu mal falei errado Tem muita coisa bacana, cara Esse ano os caras estão puxando aí Nas bujigangas aí, lembrancinha Olha só Olha, olha, mano Olha isso Olha Olha o do Mortal Kombat Tá top, hein Ó Piratas do Car... Mano, piratas do Caribe Veio Harry Potter Quem curte? Um negócio que me deu aqui ó Porra, mano Essa coisa é Caramba, tá top Olha, tem até a base de telefone, velho Olha Tem até Meus cílios aí Que eu não... Não é minha praia Olha, tem kit Olha, tem esses skins também, ó Caraca, top Muito top Olha, Spiderman Ah, não Ah, Spiderman Ah não, é Spiderman Ah não, é Spiderman Tá pudeira, velho Caraca E tem mais, se vocês quiserem Até me tem cordão Esse aqui tá 28 Filho, ali não está 28 também 28 também Muito top aí, ó Tem 20 Gros Vados aqui também Coisalinha teve que encher Tem muitos aqui boas, ó Cara, tem vados aqui, ó Que curta Aqui tá 1x12 e 2x20, ó Top, hein Tem vários aí, ó Playstation Usa a força Legal Muito legal, hein Muitas opções aí, ó E vários aqui, ó Cara, o que não falta aqui é chaveiro também Chaveiro é a mesma coisa, ó Aqui temos, é... Poco... Desculpa, copo Lima e poco copo Mesmo que esse 2x20, ó Esse aqui, né Mano, olha isso Seriamente eu vou levar Alguns desses aqui amanhã Esse aqui é top, hein Tem vários, ó Universidade Corporation Tem vários aqui Dá pra ficar Até amanhã aí Olhando Deixa eu tirar uns aqui Pra vocês verem Tem vários Muito bom Muito bom Vamos dar uma olhada aqui Aqui é a galera do Nostalgia Pura, né Aí, ó Olha os riperama aí Top, hein Caraca, velho Isso aqui tá top, hein Ó Curti demais, hein Vou comprar um desses aqui, né Olha O que é que isso aí funciona, velho É isso aqui funciona, hein Ó, é isso aqui funciona Funciona? Olha que legal Tem que ter esse Esse instrumento tá com mata Com pilha, ó Pode jogar Olha que legal Olha como é que era, né Tá Tá, tranquilo Valeu Esse funciona, olha lá Nossa, que legal, mano Não precisa jogar, mano Cara, que legal, olha lá Olha lá, olha lá Que legal, mano É quanto desse aqui? Morri É bom, hein Ele vai ver esse preço Vou pegar o preço e te manda Pode ser Tá bom, eu faço amanhã aqui Comitada, só pra me contar Só em todos, tá Que legal Tá Não, o cartãozinho continua comigo Ah, tá Só pra abrir a página Tá filmando? Ah, tá, tô filmando Tá, então tudo bem Me passa o número de nome É que eu tô filmando aqui Depois eu passo aqui Então tá bom Tá bom? Valeu Ah, legal, pessoal Bem legal, bem divertido Dá pra jogar, hein Vamos dar sequência aí É, acho que o pessoal curte tá Legal, hein Bacana aí, ó Mais curto, um pouquinho curte, ó Cabelos puxitos Aí, ó Anel, o que você quiser Fácil, aí Mais chocas Fala chocas, né E Vamos pra cá agora Então vamos voltar Basicamente a gente tem menos loja Mas tem mais coisa Com certeza Esse ano tem mais coisa aí Pra vocês verem Ó O que tem de pulpo aqui Quero te falar Nossa, tem muito, ó Vou passar aqui rapidinho Pra vocês verem Aí, ó Tem muito top Muito top Tem muito aqui, ó Aí, ó Olha o Michael Jackson Tem vários, vários aqui Essa loja aí Que eu tô filmando Pra vocês saberem Olha o R2D2 aqui, ó Garrafinha Legal, hein As canequinhas Pequenininhas Que curte Caneca maior Caneca maior Aí, ó Tem mais bacana Olha essa do Harry Potter Vem curte Pua Mais caneca Garrafa Esquitos Muita aqui, ó Nem muito Aqui já é a monta lojas De J coleções Tem mais coisas do Lego Em clássico Olha, mano Tem uns Lego clássicos aí, ó Carinho, ó De cento de ponto, mano Caraca Nossa De 149 Porque eu tô vendendo Lego Completo, velho Olha isso Que é coisa dos antigas E se ele quer Faz um cintinho Isso aqui é um Não, vou lá Olha Carrinho 50 reais, mano Olha o bonequinho Caraca Tem tamagógio, velho Olha isso Demobil Olha Semi novo Tem bastante coisa Aqui do lado nós temos Explosão criativa Domingando também Lembrancinhas Brindes Aqui é a Explosão criativa também São as duas Lojas É uma coisa só Olha Olha isso Que legal É louco O que é um carro? Super Mario World Ah, mano Eu tenho que levar isso, velho É louco Super Mario Bros, olha, velho Internação Superstar Soccer Relax Já vem a música na cabeça Olha, mano É louco Ó, tem outros aqui também, ó Olha Olha isso Que legal Tem coisa bacana É esse aqui Tem coisa bacana também, ó Olha Dá uma entrada aí Olha, velho Equator Olha, mano Isso aqui é suporte Você colocar o Montolho Nossa, que topo aí, velho É, não tem espada Tem umas coisas aqui bacana, velho Olha, velho Que legal Dúdú 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 A leca de fone Topo hein O que é uma sizecu Véi Dúdú Olha isso Nossa 80 pontos, galera Se eu quiser aqui ó a espada aí da e feitos né e é isso esse lado aqui já pegou tudo aqui ó nossa nessa criança aqui também ó 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 a viagem galera e onde vou gastar meu dinheiro aqui também vamos dar sequência aqui eu vim de lá e agora tô voltando tá aí também tem vários legais bacanas também passar rapidinho para servir aí bem e você viu ele vai entrar lá na internet ah hum a sombra direita aqui no galo pode ter olha né ele muda a galera legal legal vamos dar sequência aí aqui eu já filmei né aqui é outra parte de coisa criativa tem mais coisas aqui a loja é boa pessoal olha a pena viu olha isso aqui é legal já cumpriu um monte pra mim olha isso que legal papar com ele olha zelda vai se eu virar pra vocês não por enquanto não está com 2 e 100 e caiu foi mal e tem também o grande em baixo tá tá o grande em baixo olha nossa bonito isso aí bonito tá bom obrigado aí galera top é isso aqui são quadros desde por sempre aqui tá tá bom em tá na toque aí ó ó o rio da flor é o rio de volta para o futuro nintendo o repórter e se que é é só tá copo né tá com Dez por vinte Dez por vinte Dez por vinte Tá bom Ah legal Pô legal Street Fighter Viu? Mais chaveira galera Hora da festa Nossa top hein A explosão que é ativa é top É a prova hein Percebo de verdade ó E o demolidor Aí ó Nossa véi Cada coisa é top hein Fazer a festa aqui amanhã É isso hein É isso hein É isso É isso hein Olha Aí ó É top hein Mais caneca aqui ó Várias caneca Vai ser Mario Vai ter os quadros aqui no chão Playstation Super Mario Pokémon Roma Simpsons E falta caneca Vou dar um rolê ali porque aqui tá cheio Várias camisetas aqui também Mais quadros aí ó Super Nintendo mano Com que é isso aqui É esses aqui Preciso de um impacto maior Bom hein Gostei Ó isso aqui véi Top hein Aqui a gente não vê ainda, aqui temos o consulado do rock, camiseta de rock, quem curte, eu curte também, mas tomar as paradas games, musicas de games, aqui camisetas diversas, não necessariamente de games, e ali é a parte de comida, né, tá vazia a sua hora também, já são 8h14, né, agora já tá bem vazio, ali é a parte dos games índia, que a gente vai amanhã, aqui, partes das antigas aí, com as antigas hipócrita ali no fundo, umas coisinhas aqui, ó. Não vai ser nenhum, tem até disco de vinil, pra quem curte aí, ó, vai que você encontra alguma coisa, né. Ah, vai, disco de vinil. Ah, que tem bastante, hein. Nossa. Nossa, véi, olha isso. Cara, se vira a BG, se eu for pra disco de vinil, Top, hein. Aqui deve ter mais, mano, que dia de vinil. Mano. Olha o que que eu achei. Vou ter que comprar agora um aparelho, né. Mas essa aqui da Toca funciona? Essa aqui é das antigas, sou cansaço de Jasper 1. Muito top, hein, caraca. Isso aqui, caramba. Tem vários aqui, hein. Beleza, vamos lá, dar um rolê aí. Tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Olha aí, ó. Michael Jackson, Harry Potter. Tem muito, hein. Aqui tem mais caneca, aqui é a caneca, aqui é a caneca, e aqueles bonequinhos, né, dessa França. Olha a caneca boa, mano. Garrafa, né. Garrafa bem bonita, cara. Da hora. Olha o Playstation, mano. Olha essas aqui, cara. Essa aqui é boa, hein. Tem várias aqui, vamos lá pra ver. E aí, caiu, 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 quase caiu. Nossa, muito top, hein. É o quê? É um litro, moça? É um litro? É um litro, não. É um litro, não. 600 mil, quase que tem um litro. Tá, obrigado. Muito top, galera. Quase que causei acidente, mas tudo bem. Vamos achar o restante aí, galera. Pra facilitar aí, a gente usar, porque... Tá no final a feira. Bem no final aí. Aqui, ó. Geekskook. Como é que é? Geekskook. Geekskook. Espada que não falta aqui, ó. Muita espada. A gente vai entrar, tá? Vou deixar pra vocês também. Aqui também tem muito... Tá lembrancinha, ó. Vou passar aí rapidinho. Olha, velho. Que moito, hein. Caraca, olha isso. Caraca, olha isso. Aqui, isso é... Eu nunca vi isso, gente. Olha isso. Tem... É... Brinco. Ó. Super Mario. Aqui. Super Mario. Mario. Tem outro também, calma. Coca-Cola. Ó. Olha os brincos, cara. Olha os brincos. Olha os brincos. Olha os brincos. Suquita. Hambúrguer. Cachorro quente. Nutella. McDonald's. Coca-Cola. Aí, ó. Bebs. O que você imaginar tem? Aí, ó. Hum, hum. Cara, eu fiquei atinado com isso aqui. Gente, ó. Vem. Hello Kitty. Bebs tem pulso também. Cadê o cinto? Aqui. Vários aqui, velho. Tem uno. Olha, vai ser pra minha esposa. Tem vários, gente. Vários tipos bizarros aqui de... De... Harry Potter. De... De brinco. Aí que tem mais, ó. Os caveirinhos. Cara, tem muita coisa, ó. Plaquinha pra você colar na porta do parque. Por... 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 Por parque. Vários plaquinhas pra você colar aí. Né? As garrafinhas aqui. Aqui tem mais uma lojinha aí. As de... Bonequinhos, lembranças, canecas, ó. Tem várias aqui também, ó. E aí, ó. Tem até que comprar. E ali... Produtos orientais. Tem mais lojas de produtos orientais. Né? Que o pessoal curte, né? Pra quem curte aí. Eu não vou entrar porque eu não gosto muito. Então eu vou passar só assim. Por alto, né? Acho que cheguei a filmar isso daqui pra vocês, né? Bem bacana aí, ó. E a última loja que a gente vai passar hoje é essa aqui que todos os eventos Gamescom, BGS, ela está. Ó, eu filmei, sim. Já filmei ela aqui. Já dei uma entrada nela. Ah, não. Não filmei, não. Não filmei, não. Enganei. Não filmei. Não filmei. Enganei. Aqui, cara, são... As paradas, mano. Um top isso aqui. E eu vou juntar dinheiro pra passar isso aqui tudo. Vai montando. Acho que eu filmei lá dentro. Na fora, olha. Aí, ó. Aí, ó. Tem um carro aqui pra aproveitarem aí, ó. E agora eu vou mostrar aqui essa parte aqui. Nossa, rampo, velho. Olha aí. 2 mil reais. Com certeza que você comprou nesse aqui eu chegar em casa de boxe. Regiou em 1.200, 1.300, na verdade. 1.300. Tem vários aí, ó. Tem os mais baratos, 180. Barrel Rangers, Kinkuchi. Olha aí, ó. E mais aqui, ó. Robocop, Batman, e... Tem vários aqui, ó. Vamos dar um rolé aqui. E acho que a gente fica sempre sempre na mesma posição, porque a loja pode ter mudou. Nossa, olha o que tem aqui, gente. Cara, isso aqui é caro, mas eu tenho vontade de ter mudou isso aqui. Olha, mano. Caraca. 429, galera. 429, galera. From Rangers. Olha isso daí, velho. Você compra uma coisa dessa, mano. Você tem que ser solteiro. Você tem que ser casado. Dependendo da tua mulher. Gremi. Caraca. Se eu sou solteiro, eu tô casado, velho. É de volta na seca, mais partejamento, mais ritual voodoo, sei lá o quê. Olha aí, velho. Tem uns que tá até muito pra casa, vou te falar, hein. 100 reais. 100 reais. Não tô achando caro. Eu acho que 100 reais que eu vi, mano. Mas esse muito caro assim, nada não, mano. Tchau. Esse cara nem tem mais espaço, mano. Tem vários. Um dia de hoje. Top, hein? Tem mais aqui, ó. Mil reais, mano. Caraca. Esses aqui são 200 reais, hein. Vários aí, ó. E é isso aqui. É, o sulco, né? Tem vários. Muitos aqui. E é isso aí, pessoal. Praticamente, Filmei toda a parte pra vocês aí. É... Do... Dos brindes. A parte de brindes faltou só essa loja, Legião Nerd, que eu não filmei, vou filmar agora. E a gente encerra com ela, os pontos aí, né? A partir de 100 reais aí. Tem vários aqui. Cara, tem de tudo. Tem mais nada de tudo. Ah, tem, tem. Com certeza. Aqui as plaquinhas, lá as plaquinhas. Lá, onde tem um monte de cansa, é boa. Aí, ó. Isso aí eu tenho nesses aí, ó. Gamer trabalhando. Perfeito. Mudes aí, ó. Show. Mais caneca pra quem curta, ó. Teu cu. Show de bola. E é isso aí. Dá uma volta por aqui. E é isso aí, pessoal. Amanhã estamos de volta aí. Amanhã a gente vai conseguir mais a parte de jogos. Vamos tentar fazer mais entrevista com alguma galera aí. E ter mais conteúdo. Valeu. Foi. Tchau.